É o dia que vira todo o navio para terminar um cruzeiro e vai começar outro Então vocês vão ver aqui a parte de baixo do navio, chama de 195, é o deck A Abaixo estão as nossas cabines, deck B e C, acima também tem algumas cabines Então vocês vão ver aqui, que é o navio em dia de turnaround day, como a gente fala Aqui é o lugar de inceneração, de lixo, todo o lixo do navio a gente faz inceneração Aqui é onde trabalham os filipinos E aí estão os... Recorde meu amigo Eles estão ali se divertindo Para os filipinos isso aqui é diversão, eles comem, bebem, de graça e ainda conseguem ganhar uma graninha de trabalho Então aqui está tudo que chega para o navio, chega por essa parte aqui Ali os oficiais recebendo, recebendo as mercadorias E aqui está tudo que chega Foi o navio, muita coisa, a galera trabalhando, você vai ver Agora aqui são 3 horas da tarde, 3, 3 e 5 A gente ficou muita coisa, estamos na Itália, próximo de Veneza Não conseguimos parar em Veneza porque estava muita neve Então vamos mostrar aqui embaixo, onde estão todas as bebidas, os materiais da galera trabalhando A gente está aqui, daqui, daqui, bem É onde a gente guarda, todo o material, bebida Todas essas coisas também, a galera trabalhando muito aqui embaixo, você vê aqui, comida Galera Aqui estão os filipinos dirigindo, esses pequenos carros aqui que nós chamamos de trolle Isso aqui é onde guarda todo o material, bebida, comida, o que é frio e quente, está aqui Você vê aqui, batatas fritas, vem aqui, vai ver, é onde tem, eu estava trabalhando aqui hoje A gente tem que fazer esses, side jobs, onde se guarda a comida, vamos ver O cheiro de, de coisas, algumas bananas Aqui é a parte do bar, a parte das bebidas Aqui é um champanhe barato que nós temos, chamamos de polaca, champanhe francês É champanhe, mas é muito barato São todas as bebidas Você vê corona Você vê champanhe, viu, glicor Bem caro aqui Aqui é um dos lugares que a gente guarda isso Estou mostrando para vocês, para vocês verem Como que funciona dentro de um navio Por baixo Porque as pessoas só vêem a parte de cima, que é aquele luxo todo Mas ninguém vêem a parte de baixo Que é Também é bem interessante Isso aqui é um dos, é um das, uma das partes, mas tem bem mais O momento do descanso Olá, pessoal, estou de volta Aqui tem bacardi, famosa grousa whisky, jimbim, Jack Daniels, Bailies que está ali do lado Aqui é uma das partes, ainda tem muito mais, tem outras partes maiores também Quer dizer, mais ou menos do mesmo tamanho, mas com mais coisas Aqui todas as bebidas, você vai ver muitos vinhos Bebidas, as bebidas mais caras que você possa imaginar Olha o lanche dos... Brasil! Brasil? Sim Bem-vindo, Brasil Eles estão fazendo lanche Está cheio, a gente não pode levar aqui muito mais coisa, muita corona, muita bebida Vocês vão ver aqui muita água Isso aqui porque nós vamos agora para os Estados Unidos, quer dizer, seis dias um crossing para os Estados Unidos Com algumas paradas Mas como essa parada é uma das maiores que a gente está fazendo por três dias Tem que carregar o navio todo E é isso, não dá para filmar tudo, mas essa é uma parte que eu estou mostrando Sou eu, Martínez, aqui do Queen Vitória para mostrar para vocês um pouco do que é vida de navio Vida de tripulante de navio Vida de navio E é uma é uma coisa que eu não tenho que fazer Não sei se eu wantar, mas não sei se eu não tenho que fazer